Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Frequência HA Meu Filho Tem Câncer E Agora Um programa que irá abordar questões relacionadas a câncer em planto juvenil e suas mais diversas temáticas E no episódio de hoje não vai ser diferente Nós vamos falar sobre o adoecer Adolecer e Realização de Sonhos Para isso, contamos com duas pessoas muito incríveis aqui A doutora Erika, nossa profissional médica Já apareceu aqui algumas vezes E uma convidada mais que especial, a Lili Bem-vinda, Lili Muito obrigada Bem-vinda, doutora Muito obrigada Bom, a gente falou sobre a adolescência E o período aí do adoecer, do adoecer, né? Virou até engraçado Que bom O que a gente pode definir, doutora? O que é adolescência? É um assunto complexo, né? A gente tem muito como marco de idade E isso ainda varia de país para país De organização para organização Grosseiramente, a gente pode falar que dos 12 aos 18 Mas existem algumas pessoas que não falam tanto como marco de idade Mas como mais como um desenvolvimento Às vezes, a gente até acaba misturando a adolescência com a palavra juventude Então, juventude, às vezes, traz mais esse conceito de autonomia, de desenvolvimento Então, é um assunto complexo nesse sentido, né? Quando eu começo a falar de desenvolvimento sexual Então, por isso que normalmente inicia-se aos 12 anos A gente tem a pré-adolescência, que a gente também tem que considerar E depois dos 18, que seria o adulto jovem Que hoje a gente tem também essa dúvida Porque com a mudança de toda uma sociedade A gente tem adultos jovens ou adolescentes com 30 anos ainda na casa dos pais E que ainda não tem essa autonomia Então, é tudo isso, né? Mesmo o paldeirão Não dá pra separar, né? A gente fala, né? O adolescente, o adulto jovem, a juventude Mas existem esses marcos de idade Mais por questões até políticas, econômicas, né? Disso, mas assim A questão do adulto jovem também, né? Ele tem uma faixa etária Ou eu posso me considerar um adulto jovem que eu quero? Pelo tamanho, sim A gente também tem algumas diferenças, né? Tem países que consideram até os 24 anos Mas agora a maioria tá colocando até os 29 anos Então eu acho que você tá no adulto jovem Mas eu acho que tem muito isso, né? Que, na verdade, existem teorias que falam Quando você é capaz de se prover, né? De se cuidar e cuidar do outro Você já estaria nessa fase de adulto jovem Mas existem estudos que falam Não, é quando constituiu uma família É quando tem já um poder político, né? A gente sabe que tem países que você consegue, né? Até no Brasil hoje, você consegue votar com 16 Então, tudo fica nessa nebulosa Nessa nebulosa E esse podcast, ele tem, né? Meu filho tem câncer e agora E a gente tá falando do adolescente E a gente tá focando aqui na questão Do adolescente com câncer, né? A gente tava discutindo aqui, né? Um pouquinho o nome do programa de hoje Do adoecer e o adolecer, né? A Lili não é a nossa profissional da saúde aqui É a nossa convidada mais que especial Não mora no Brasil Vou pedir pra você contar um pouquinho Da sua história pra gente Como é que você veio parar aqui Mas só pra trazer, contextualizar um pouquinho Adoecer no adolecer O que que a gente pode Tem como a gente definir isso, doutora? É, é diferente quando eu começo a tratar De uma criança pequena E ela faz a adolescência dela, né? Todo esse desenvolvimento que a gente falou Estando paciente, estando em tratamento Ou fora de terapia Ou quando a gente faz um diagnóstico na adolescência O impacto é muito diferente Então a gente tem toda dificuldade O adolescente tem esses momentos de experimentação De grupos de amigos De beber, de ir num barzinho De ter uma paquera e tudo mais Durante a adolescência Sem adoecer E aí a gente tem que colocar isso junto No adoecimento E é difícil ter o meio do caminho O meio termo Porque a gente muitas vezes tem Pais que acabam sendo superprotetores Porque tem que cuidar dessa criança Que está doente Desse adolescente que está doente Mas a gente tem que garantir Esse desenvolvimento dele Porque é assim que ele vai conseguir Chegar numa autonomia Então se a gente pensar Que esse adolescente Ele vai virar um adulto E ele precisa ser reinserido na sociedade Ele precisa passar por essas fases Então é esse aí que é o movimento De adoecer na adolescência É uma fase de desenvolvimento O cérebro não está totalmente desenvolvido O indivíduo Enquanto a pessoa está tentando Se firmar na sociedade Construir seu caráter Com muitas dúvidas Muitas dúvidas É um período muito delicado E acontece a doença Então ele se vê com o câncer E aí a gente falou também Que o programa vai trazer A questão de realizar sonhos E por que especificamente O adolescente O câncer e o sonho A gente discutiu um pouquinho antes Que a fase da adolescência É uma fase de sonhos Ele pode nesse momento Desejar ser o presidente da república Ser qualquer coisa E aí que entra a Lili No nosso sonho A Lili já tem um projeto Que já trabalhava com adolescentes Sem o câncer Sim E aí um dia a gente se reencontrou Conta um pouquinho pra gente Lili Como é que começou esse seu sonho Como fada madrinha Como é que esses adolescentes Entraram na sua vida Bom, eu sempre fiz Trabalho social Fazia em comunidades colombolas Em hospitais De vários lugares Que eu já morei Eu sempre fui um pouquinho fada E aí eu tava recebendo Cartas De adolescentes Do Brasil inteiro Pra participar Do Fadas Madrinhas Que é o baile E comecei a receber Cartinha de adolescente Que fazia tratamento No hospital E eu falei Por que não Trazer, né? Eu ia fazer um baile Em Búzios Porque assim Eu tava dando oportunidade Do adolescente Também conhecer o mar Porque a maioria Das crianças que escreve São crianças Sem recursos financeiros Mas que tem aquele sonho Da festa O sonho de ser alguém Na vida De querer ter uma casa De ajudar os pais E sempre adolescentes Carentes, né Lili? É Até então a gente Não tinha se conhecido ainda Não, não tinha E aí como começou A ter essa procura De crianças também Em tratamento Eu resolvi Escolher Selecionar Algumas cartas Do hospital Liguei Pra Débora Fiz o convite Pra ela ir pra Búzios Pra acompanhar Essas adolescentes E convidei O doutor Luiz E eles foram E viram o baile E alguém comentou Alguma coisa Não foi Débora Que poderia ter Um baile exclusivo Pras crianças Daqui do hospital Eu lembro Que foi uma Então assim Nós tínhamos Todas as adolescentes Duas daqui do hospital Que era a Bianca Isso E a Eloá E a gente comentou No dia Com todas as pessoas Que estavam lá Que tinha sido muito difícil Escolher duas De todo o projeto Nós tínhamos duas vagas Pras nossas adolescentes E foi assim Muito difícil Selecionar Foi E aí nós comentamos lá E aí os patrocinadores Todas as pessoas Que estavam lá E vocês E aí de repente pronto Não vai precisar mais Ter essa dificuldade Vamos fazer Uma versão exclusiva Hospital de amor Foi Isso E aí nasceu Essa parceria Isso E aí começou Só com meninas E os meninos Foram até a diretoria Reivindicar Pra ser Debutante também E eu achei o máximo Porque meninos Também tem sonhos Né gente Exato Então hoje faz Vão fazer seis anos Né Que eu tô aqui com vocês De mão dada Pra tudo E eu acho que Enquanto profissional Eu já conheci a Lili Nós somos da mesma cidade Né Depois A vida nos separou Né E de repente Trouxe de volta Né O câncer infantil Nosso trabalho Trouxe pra cá Né Pro hospital de novo E Doutora É Como foi Pra você Assim Na visão do profissional Ver que as nossas crianças Estavam inseridas Num projeto Tão grande Assim Eu acho que é Trazer Né A adolescência Verdadeiramente Né Porque Infelizmente Eu acho que Muitas nem conseguiam Sonhar De ter uma festa Né A avalanche Da doença A condição Socio-econômica Cultural Dos nossos pacientes Né Acho que nem Permitia isso Então Eu acho que Assim Aquela luz Que apareceu ali Que voltou A ter esse movimento E aí A gente passa Alguns meses Que eu acho Que é muito legal Que começa A escolha Quem tá na idade Como é que é Então são alguns meses Em que O papo flui Diferente Né Às vezes Conversar com adolescente A gente tem Os dois Vários tipos De enfrentamento Da doença Então às vezes Tem aquele que tá revoltado Né Que tá revoltado Com tudo Com o momento da vida Com a idade Né Que se fosse O nosso filho Em casa É aquele que tá lá E bate a porta Né E se acaba respeitando Quando ele tá doente A gente fica nesse momento Tem aquele que é ousado E que faz as coisas Apesar de tudo Então mesmo que você oriente Né Que precisa ter algumas restrições Ele transgride E às vezes coloca E às vezes coloca até em risco Né doutora E coloca em risco O tratamento Né Então Eu acho que Esses meses Que antecedem o baile Que tem todo esse preparativo É um canal de comunicação Muito legal Que a gente tem Né Então é um jeito De a gente conversar com eles Aonde você quebra Aquele que tá revoltado Aquele que tá transgredindo Né Então as várias enfrentamentos Aí a gente tem Um outro assunto pra falar E é onde a gente consegue Muitas vezes abordar a doença E abordar cuidados E tudo mais E entre eles Vira uma Uma questão Parece que é isso mesmo Tira um pouco o foco Do tratamento Da doença Fica na ansiedade Na ansiedade E eles ficam em contato com você Né Nili Pedindo pra Enfim O que que eles mais pedem Aí pra você O baile começa Quando eu monto Um grupo de WhatsApp Que ali E você conversa Com as crianças Os pais também Estão dentro Estão no grupo Sabe Aí eles contam Os seus desejos Quem que eles gostariam De conhecer Quem que eles querem ver O show do baile E a ansiedade Como vai ser a roupa E assim Isso começa Às três, quatro horas Da manhã, tá Bom dia, tia E você não mora No Brasil, né Nili Quantas horas São de diferença Cinco Cinco horas de diferença Então quanto é De dia aqui pra gente Cedinho Já tô dormindo Tá dormindo ainda, né Então assim E é muito gostoso Sabe E eu tenho assim Durante esses seis anos Eu tenho todos os grupos Até hoje Até hoje Às vezes a criança Tá com saudade Me escreve Eu também sempre Pelo menos uma vez Por mês Eu entro em contato Com todos Todos que eu falo Desde o primeiro Primeiro baile É, desde o primeiro baile E eu acho que com a gente Eles trazem muito disso É A senhora sabe Se o fulaninho vai Eu vou poder beber lá É isso que eu falo Eles trazem essas coisas De adolescente Que a gente não teria Oportunidade de abordar Se não fosse esse evento Então acho que é legal É até um modo Da gente orientar Tudo isso Tanto a parte sexual Como essa parte De Descobrir mesmo Tudo Então é a bebida alcoólica E como que é Se comportar Acho que num momento Numa festa Num evento Como você falou Eles vão estar Acompanhados pelos pais Muitos da equipe Vão estar lá Lógico que nós vamos Estar todo mundo Festejando A gente não vai estar Nessa posição De profissional E tudo Mas eu acho que Até isso é legal Porque eles acabam Vendo a gente De uma outra maneira Sim Dançando com eles É outro tipo Então é um jeito Que eu acho que Até eles têm Essa liberdade Para trazer Esses questionamentos E uma das coisas Que a gente Discute muito Que é a vida Que segue A vida segue Na mesma pergunta Que eu fiz Para a doutora Erika De qual foi o impacto Na sua opinião De ver o baile Sendo introduzido aqui Eu pergunto para você Que já há anos Fazia o O projeto Com as meninas Carentes do Brasil E de repente Você Se viu aí Fazendo um baile Misto Que tinha uma criança Com câncer Que eu acho que Para você Que lê as histórias Nas cartas E a gente já conversou Sobre isso Você tem histórias Pesadíssimas E de repente Você tem aí O adolescente Com câncer E agora você tem Um baile exclusivo O que mudou Para você Na sua visão Das pessoas E desse público Ai É que assim Para mim O adolescente Carente Eu não falo carente Que não tem o recurso E o adolescente Que está em tratamento Eu vejo do mesmo jeito Sabe Os dois Porque são sonhos E os sonhos deles É ter uma festa Então eu não Eu não consigo separar Sabe O que tem a doença E o que não tem Para mim Eu vejo com os mesmos olhos Assim sabe Não sei te explicar E aí você programa Então dois bailes diferentes Dois Eu faço Eu continuo fazendo Esse baile Dos estudantes E o baile do hospital Então são dois bailes Por ano E aí Os adolescentes Daqui do hospital Eles podem participar Uma vez Isso Participou É Mas isso acontece Exemplo Esse ano O ano passado Teve uma paciente Que ela estava muito Mas muito debilitada Ela não conseguiu comer Saiu do baile E foi direto Para o hospital E acho que ela ficou Internada Há dois Três meses E ela me mandou Um áudio bonitinho Ela falou Tia Eu só comi um ovo De codorna Deixa eu voltar E claro Como que eu vou falar Que não Sabe Agora eu não estou Mais na cadeira Eu não estou Com sonda Me dá essa oportunidade Claro que eu vou dar Sabe Então assim É uma regra fechada Não é Casos e casos Exato A adolescência Não é nada Muito fechada Exato A gente falou aqui Que é uma fase De transição Que é uma fase Cheia de altos e baixos E isso faz parte Faz parte Da adolescência Do adoecer Na adolescência E a gente não está falando De qualquer doença A gente está falando Do câncer E puxando para essa Para essa questão Do câncer A gente sabe Que a dor É algo que Ela é inevitável Quer dizer Ela é evitável Né Mas ela é Algo que ela Vai acontecer Acho que assim Não sei se a gente Pode relacionar Doutora O câncer e a dor É praticamente impossível Passar pelo processo Da doença Sem não ter dor Pelo menos Em algum momento Seja relacionado A própria doença Seja relacionado Aos tratamentos Aos procedimentos Quando a gente Pensa que Alguém Que vai ter dor Em algum momento E que às vezes Ela é possível De ser Minimizada Como que é Essa questão Da dor Na adolescência Doutora Eu acho Que assim A gente pode falar Que são vários Tipos de dor Um adolescente Quando ele recebe O diagnóstico De câncer Eu acho que A primeira dor Dele Ele tem um entendimento É diferente De uma criança Pequena Então ele entende Que é uma doença Que põe a vida Em risco Ele entende Que a vida dele Vai mudar Por um período Pelo menos Então eu acho Que essa é a primeira Dor que ele sente Depois eu acho Que a dor Que vem logo Quando a gente Começa os primeiros Contatos Quando a gente Fecha o diagnóstico Tudo mais É a dor Da imagem corporal Na hora Que eles vão Perder o cabelo Alguns vão Passar por amputações Então Essa é uma outra dor E eu acho Que tem a dor física Que a gente Sempre como médico Se preocupa E fala muito Que muitas vezes A gente sabe Que eles Não vou falar Que eles mentem Mas eles omitem Para falar Que estão com dor Porque eles sabem Que se tiver alguma coisa Então ele vai ter Que voltar para o hospital Ele tem risco De internação E tudo mais Então São vários tipos Seria uma dor total Mas a dor física É uma que a gente Preocupa muito E quando esse paciente Ele até fala Que está com dor Ou a gente Acaba conseguindo Juntos Chegar a essa conclusão A adesão Ao tratamento É muito difícil E eu acho Que é isso Você pode falar Você viu bem Isso aí No seu trabalho De mestrado Que a gente Como adulto É difícil a gente Tomar uma medicação Por mais que a gente Saiba Que a gente entenda E um adolescente Ele tem muito Aqueles momentos Que ele volta um pouco Para a criança Ele vai um pouco Para o adulto Então ele oscila E aí na adesão Ao tratamento Tanto com medicações Orais Mas principalmente Com medicações De dor Ele às vezes Faz um lance É A doutora comentou O meu trabalho De mestrado Teve esse foco Do adolescente É um tema Que eu gosto Muito Gosto de estudar De pesquisar isso E a gente vê Que isso que a doutora Falou Que ele vai transitando Vai um pouquinho Para a infância Vai um pouquinho Para a parte adulta E que a gente sabe Que culturalmente Pelo menos Tem muita questão De onde a gente Como a gente foi criado De onde a gente veio Que às vezes Aceitar que está com dor É um sinal de fraqueza Então a gente vê Muito nas crianças Por exemplo Que vai coletar sangue A mãe fala assim É só uma picadinha Não pode chorar Como se isso fosse Alguma coisa ruim Chorar não é ruim Não É uma picada Sim E vai doer Quando eu trouxe Essa questão Da dor no adolescente É porque ela vai vir Em algum momento E essa questão De que Se eu disser Que eu estou com dor Vão achar Que eu sou um fraco Ou Já tive adolescentes Que pensaram Que quanto mais Ele tem dor Significa que O tratamento Não está respondendo Então se eu tenho dor É porque está piorando Então Se eu não conto A minha dor É como se a doença Não estivesse voltando Então É tão delicado isso Né doutora E Lili Como você vê Que o baile Ou as ações Que você faz Você faz muito mais Do que o baile A gente já vai Pedir outros exemplos Aqui Como você acha Que isso tem Impacto na dor Eu até estava pensando Sobre isso Enquanto vocês estavam Falando O baile Eles esquecem Que tem dor Eles esquecem Eles podem estar Com muita dor Eu vi criança Que estava com dor Mas estava dançando Até ao chão Tá Eles esquecem Dentro do baile Não existe dor Saraja Doutora Não é isso É verdade É verdade Isso A gente tem explicação Fisiológica Científica Para isso A gente sabe Que dentro Do nosso cérebro Tem um mecanismo De desligar A dor E que a gente Tenta Falar com eles E explicar Que seria o tratamento Não farmacológico Da dor Mas é difícil Eles aprenderem isso E lá Eu acho Que é um momento Que não precisa nem ensinar Só com aquele momento Aquela alegria Aquela euforia A dor é desligada Mesmo Então lá também Eles estão sendo tratados Não é? A gente pode falar Sim Com certeza A gente trata a dor Eles estão sendo Muito bem tratados Eu também sou testemunha disso Eu também já Todas as edições do baile E é muito importante Porque a gente leva Doutora Os kits Para os pacientes Que tem necessidade De medicação para dor Quem já faz O uso controlado Ou quem Pelo menos pode dizer Olha, estou com dor A gente tem tudo isso preparado Mas acho que os kits Quase nunca foram usados Né, doutora? Não Não dá tempo de usar Ninguém lembra De pedir isso E nada E tem coisas que acontecem Que eu sempre pedi para Deus Me mostra um milagre E eu já vi vários milagres No baile E a doutora Erika Participou de um agora Nesse último ano Ela estava com a filhada Que a gente fala filhada E a madrinha E a filhada Estava na cadeira E a doutora Erika Chegou empurrando ela No meio do salão Ela perdeu o medo E resolveu levantar Só deu falar já Meu bracinho Fica arrepiadinho Foi uma das cenas Mais bonitas Que eu presenciei E para mim Foi um milagre É Para quem acredita E tem fé Ver aquela cena Foi um verdadeiro milagre Até para os pais Eu lembro que eu olhei Para a cara do pai E o pai chocado Assim Olhando A filha levantando Da cadeira Ela era uma das pacientes Que tinha muita dor Ela tinha Estava muito caquética Então ela não tinha Forza Ela não tinha musculatura Nem para andar Para caminhar E a gente já vinha Falando sobre isso Nas consultas Ela estava tentando Tratar Lógico Ela estava medicada Estava fazendo Suplementação Exercícios Mas eu acho Que faltava Como você disse A coragem E eu acho Que ali Ela meio que Não pensou E ela falou Ela foi a Dorothy Da noite Do Mágico de Oz Para mim sim Porque na hora Que eu ouvi a cena Eu falei Gente O que está acontecendo O tema desse ano Tinha sido O Mágico de Oz Então foi algo Que me impressionou Muito Isso é legal Porque os bailes Eles tem temas Todos E a Lili recebe As histórias Elas são reais E aí elas são Adaptadas para o baile Então a gente viu No convite Os personagens Mágico de Oz Alguns não tinham cabelo Outros não tinham Algum membro De onde eu tivesse Inspiração De Deus Eu sempre falo De Deus Porque Assim Porque eu quero Introduzir a criança Dentro da história Então tem que ter O personagem Que parece com ela Então acho que É legal colocar Tipo Um personagem Que a gente cria Sem um cabelinho Outro também Amputado Porque ele se vê Ele se vê ali Não adianta eu colocar O personagem Como ele é A criança não vai Estar se enxergando Então Mais ou menos isso E aí você reescreve A história Reescreve E aí nós Como madrinhas E todos os outros Padrinhos Que recebem o convite Você já manda Essa história reescrita Isso Bom Eu não vou falar O que eu acho Vou perguntar Para a doutora Doutora Como que Você sente Quando você vê Uma história Adaptada Para alguém que está Olhando para o nosso Adolescente com câncer Eu acho que é Colocar no centro Do cuidado É enxergar Quem ele é A gente tem Ainda muita dificuldade Eu acho assim Na pediatria Com essa área Com a área Da adolescência Ela é uma área Específica Existe até Especializações Em ebiatria Que é a adolescência E a gente vê Acho que muitas vezes Que o pediatra Ele acaba tendo Dificuldade Que eu brinco Assim Eles gostam Dos peladinhos Não dos peludinhos Então os peludinhos Hoje a gente está Cheio de trocadinhos Os peludinhos Às vezes Causam também Uma insegurança Com o pediatra Como fazer Como abordar Como examinar E aí eu acho Que na hora Que fora A gente Isso é uma batalha Acho que interna Que a gente tem que Brigar com as formações Específicas Da profissão Mas eu acho Que quando fora Enxergam isso Ele é um adolescente E ele Não está no padrão Mas está tudo bem E ele está aqui Nós estamos inserindo Eu acho que isso é perfeito Eu acho que ajuda Não só os pacientes Como os profissionais Enxergar que Aquela lá é a Dorothy Olha lá Tem paciente que fala Para mim assim Tia eu não posso participar Eu operei Eu não ando Estou de muleta Teve um agora Que falou assim para mim Não sei se eu consigo Eu estou de muleta Eu falei Claro que você vai De muleta e tudo Você tem que ir Você tem que participar Porque eu acho Muitos tem vergonha Também sabe Eu acho que tem vergonha Eu acho que a acessibilidade No mundo real Não para ser aí Mas para pessoas Que precisam Que usam muleta Usam cadeira de roda Ela não é uma realidade Pelo menos não no Brasil Então eu acho que é onde Eles já colocam isso Não eu uso Cadeira não tem como Eu uso muleta Eu não tenho como E é dolorido isso Porque parte deles Como se eles não fossem Merecedores de estar lá Por causa da muleta Ou por causa Só que o legal Exemplo assim O ano retrasado Acho que foi Um dos pacientes Tinha amputado E ele estava na cadeira E os outros amigos Que eram todos em tratamento Levantaram ele Olha também arrepia E começaram a dançar Todos juntos Abraçados Sabe Então assim Foi uma cena também Que mexeu comigo Eles se cuidam entre eles Então isso é maravilhoso E eu acho que traz Essa visibilidade Porque sim Eles têm esse direito E às vezes eles Não se sentindo parte É onde fica aquele Embotamento Aquela situação E aí podem vir Até depressão E eu acho que tira Muito dali Acho que empodera Porque ele consegue Tirar dali Pro mundo Pro mundo Tipo Se eu conseguir Ir no baile ali Eu vou conseguir Ir na padraria Eu vou conseguir Estudar Vou conseguir fazer Tudo O que é possível Estimula E no nosso grupo A gente também conversa Sobre peruca Eu pergunto Para as crianças Querem que eu arrumo Peruca Como você quer Curta Comprida Aí eu quero peruca E depois no final De tanta gente conversar Não, eu não quero mais Eu mostro fotos Eu coloco no grupo Fotos de pessoas carecas Maravilhosas Maquiadas Não, tia Eu não quero mais a peruca Então Raramente A criança vai com a peruca Começou a se aceitar Né? Eu não sei, gente Eu não sou médica Mas eu tento Fazer Dar meus pulinhos Dar uma ajuda De alguma forma Para eles E isso é muito importante Porque Essa correlação Que é legal A gente ter um Um bate-papo Com eles Depois do baile Eles ficam meses Assim, né? É um assunto Até esperar o próximo E um novo adolescente Que chega no hospital Já comenta Ó, fala com a Lili Tem o baile Aí começam a falar Então é algo que vai Fazendo com que eles Se sintam Leves Né? E que precisa Ter essa leveza Porque o tratamento É muito pesado Né, doutora? É E eu acho que é isso Né? Eu acho que coloca Até a gente Como profissional Nessa posição Né? Porque eles vêm Falar das paqueras Até Você falou Pós-baile Vem contar Tudo que aconteceu Lá E é o que eu falo Muitos se sentem Saia justa Né? Porque não sabem Muito como lidar Mas eu acho Que é uma coisa Que a gente tem Que aprender Né? Porque faz parte Da pediatria A gente que tem Que cuidar Desses adolescentes Porque existem Estudos Que comprovam Né? Que eles Sendo tratados Por pediatras Tem melhores resultados Do que se eles Fossem tratados Por oncologistas Clínicos Né? É diferente O tratamento É mais intensivo Na pediatria Né? Então eles Então eles Têm melhores resultados A vivência De um hospital Infantil Muitas vezes Eles até reclamam Né? De que Ai, tinha um bebezinho No meu quarto Que chorou A noite inteira Né? Mas a gente Fazendo essas equações A gente sabe Que esse clima Dentro de um hospital Infantil É melhor Do que de um hospital Onde tem Adulhos Os idosos Então É uma coisa Que a gente Tem que aprender A lidar E tem que saber Conversar Né? Na hora que eles Chegam contando Das paqueras De tudo que aconteceu No bairro A gente tem que jogar Bola com eles E amizade Que nasce Sabe? Amizade é algo Incrível Teve uma Debutante Que falou Eu nunca tive Tantos amigos E são essas coisas Ripinha de novo E são essas coisas Que a gente vê Que dá pra trazer Leveza no tratamento E que muitos deles Não teriam Uma oportunidade Não digo só Da festa Mas de tudo Que a festa Proporciona Desse contato Com outros adolescentes Ganhos Com padrinhos E da vida mesmo Através do câncer E que alguns deles Não teriam metade Das oportunidades Né? Vocês acham Que tem Diferença Das questões sociais Do adolescente Com o câncer Em lugares Desfavorecidos Economicamente Ou não Tem alguma diferença Disso, doutora? O tratamento Muda muito Infelizmente A gente sabe Disso Né? E até A gente sabe Que muitas vezes O adolescente Acho que pra ele chegar Num serviço Especializado Ele já tem Um pouco mais De atraso Né? Porque o pequeno A mãe vê Alguma alteração A mãe cata E leva Pro hospital O adolescente Às vezes Ele se auto Sabota Né? Então ele Percebe Que A gente tem Histórias Ele percebe Que tem algo Errado Por exemplo Como Tumores De testículos Né? Que eles Percebem A mãe Não examina Mais Não dá Mais banho Né? Então não tem Como saber E aí quando Conta Já é Tarde demais Então é E quando ele Vem de lugares Longínquos Ainda né? Que não tem Tanta Estrutura social É mais ainda Esse atraso Então é São É que eu falo São muitas facetas De um mesmo Né? De um mesmo Tratamento Que a gente tem Que ter um olhar Aí pra isso E a doutora Trouxe uma questão Do profissional Especialista Em adolescentes A gente sabe Que isso não é De conhecimento popular Né? Que existe um profissional Uma formação Desse profissional Né? Que é o ebiatra O que que Então O que você tem a dizer Doutora? Infelizmente O que a gente sabe Hoje É que Mesmo os pediatras Poucos procuram Fazer essa especialidade Né? Então a gente sabe Que sobra vaga Nas universidades De residência Em ebiatria É Não sei bem Por que Se eles não gostam Como eu brinco Dos peludinhos Ou se nem Acha que Com a formação De pediatra Né? É suficiente É suficiente Porque a pediatria Diferente de outras Especialidades Né? Ela cuida de uma fase Da vida Diferente de um cardiologista Que ele vai cuidar De um órgão Né? Então a gente não A gente cuida De uma fase Da vida Então a gente sabe Que é impossível Saber tudo Né? Então a neonatologia O bebezinho Esse é bem específico Então quem quer cuidar Do bebezinho Ele vai fazer Essa especialidade Vai fazer a neonatologia Agora quem vai cuidar Do adolescente Infelizmente não vai Fazer ebiatria Né? E eu não sei Por que isso acontece Mas a gente acaba Aprendendo aí na marra Né? Cuidando deles na marra E tem a questão Do adulto jovem Também, né? Porque daí Esse paciente Tem 23, 24, 25 anos Um tumor Muitas vezes De características pediátricas E ele é tratado Por um pediatra Né? Isso Esse aí Acho que é mais complexo ainda Né? Porque a gente tem Várias situações Né? Aquele que chega Com 18 E aí Né? No dia seguinte Ele já tá fazendo 19 Né? E esse Ele sai até Das definições De adolescência Né? Exatamente E a gente não tem O que fazer Porque, né? Ele estaria na idade E tem aquele Que tem 20 e poucos anos E que tem uma doença Típica da infância Né? E que o bem O mal Quem tem esse saber Né? De como fazer Como tratar É o pediatra Que são doenças Diferentes mesmo Das doenças de adulto É E a gente tem que colocar Essas pessoas Dentro de um hospital infantil Onde eu tenho O bebezinho A criança O adolescente E o adulto jovem Esse ano Eu tenho adulto jovem também É? É Mesmo que eles não acham Que é um baile Tipo Não Eles querem ter Essa oportunidade Também Então Porque não tiveram É porque não tiveram Inclusive tem um Que ele perdeu Todos os amigos Ele é o único Que sobreviveu E ele me pediu Essa oportunidade Pra fazer Novas amizades Desculpa Pra fazer novas amizades Que é uma coisa Que ele precisa muito O ciclo de amizades Dele virou O hospital E aí ele perdeu Os amigos Perdeu todos os amigos Ele tá aqui Faz muitos Muitos anos Esse em especial É um paciente Que ele já teve Algumas recidivas Ele já fez Vários tratamentos E como a Lili falou Ele acabou Ficando só E o bem e o mal Como ele já tem Essa doença Complicada E tudo mais Então ele vive Próximo Aqui E infelizmente O foco mesmo Se tornou hospital Então eu acho Que a gente Já tinha tentado Colocá-lo antes Como todo adolescente Cada vez Tem um enfrentamento Ele não estava preparado Então ele já teve oportunidade Mas não estava preparado Passou por momentos De revolta Mas e agora Eu acho que ele Amadureceu E concluiu Que Chegou a hora Vamos então Fazer amigos Eu acho que disso Ficou uma lição Importante Que Não tem idade Para realizar sonhos Não Acho que tem momentos Momentos Chegou a hora dele O momento dele E a gente já teve Adolescentes Com menos de 15 É muito marcado A questão do debutante Com 15 anos Mas você também Precisou adaptar O baile Para pacientes Com um pouquinho menos Um pouquinho mais Sim Eu acho que Tudo isso Até entra No que a gente falou Lá no comecinho O que é adolescente Acho que se ele está Nesse momento A gente não tem O marco É rígido Eu acho que se ele está Nesse momento Já está fazendo Eu quero ir Numa festa Eu quero Estou preparado Para isso Eu acho que Sempre é válido Não interessa Com quantos anos Ele tem E aí A gente O título Da fada madrinha É aquela Que realiza o sonho E aí Você está aqui agora Porque o baile Está chegando Falta praticamente Duas semanas Para o baile Depois você volta Para a minha casa Para a sua casa Para os meus adolescentes Para as minhas Para as filhas Seu marido Sua vida Mas a gente sabe Que o seu papel Como fada Você não deixa aqui Você leva ele Porque eu sei Que você vive Realizando outros tipos De sonhos Qual foi um sonho Fora do baile Ou no baile mesmo Que te chamou muito A atenção nesses anos São vários sonhos Vários sonhos O que acontece Esse ano Teve dois Que me marcou muito Começou em dezembro Eu estava muito perto Do Natal Sabe E foi uma mãe Que ela Se eu chorar Vocês me desculpam Porque para mim É uma coisa Eu sou mãe também Então ela falou Que ela não queria Deixar a filha Para trás E a filha Estava muito próxima De partir Ela falou Por favor Me ajuda O que a senhora Quer que eu faça Ela era de outro país Falou assim Ajuda a pagar a cremação Para eu levar Minha filha Numa caixinha Que assim Ela vai estar Sempre do meu lado Desculpa gente Desculpa 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 Esse para mim Foi um dos sonhos Muito difíceis E só esse ano Foram dois Da mesma forma Então é Um cara de pau Pedir ajuda Porque não é uma coisa Barata A gente sabe disso E a gente conseguiu Fazer esses dois sonhos Para essas duas mães Então isso foi Foi forte para mim Porque a gente É uma coisa que marca Eu prefiro que a criança Me peça para Que quer conhecer um youtuber Um artista Ou quer ganhar um telefone Do que uma mãe Me pedir para levar O filho embora Que ela não queria Deixar para trás Isso é Isso é mais difícil E a fada Realizou o sonho Da mãe Da mãe Também podia ser O sonho da filha Né doutora Isso é um assunto Muitas vezes Velado Na oncologia Né Principalmente na fase Da Da adolescência Que é o Falar disso Com o adolescente Né Conversar com ele A mãe conversar Ou a própria A própria equipe Dizer qual é A sua preferência Né A gente tem isso Muito claro Em estudos com adultos Mas às vezes com adolescente A gente não vê tanto isso O que que você quer Para a sua morte Ou o que que você quer Para esse momento Você Né É tão delicado isso Não é doutora É Eu acho que falar de morte Ainda é um tabu Né E a gente sempre joga Na sociedade Né A sociedade Né A sociedade brasileira A sociedade latina Não está preparada Para isso Mas a gente Tem que reconhecer Que é um tabu Dos profissionais Né Porque eu acho Que se os profissionais Falassem De um modo natural Né Se colocassem A morte Na sua posição As coisas seriam Diferentes Né Eu acho que o desenvolvimento Da medicina Com tudo que tem acontecido Nos últimos 50 anos 70 anos Colocou ela como inimiga Né E a gente faz É uma luta contra a morte Né Então Advento da UTI Então Né Eu consigo Troca Põe Na diálise Põe o respirador Põe Então Não morre mais E a gente acabou Acreditando nisso Né E aí Eu acho que especificamente Na oncologia Né Com o advento Da imunoterapia Das drogas alvo Então Agora também Eu tenho mais armas Além da quimioterapia Da radioterapia Da cirurgia Do transplante Então Isso eu acho Que cada vez Então a morte Ficou mais longe Né Mais inimiga E a luta Está maior Eu tenho mais armas E acho que a gente Não conversa E o pior Do que acho que a gente Não falar É a gente não escutar Porque muitas vezes O adolescente Quer falar Eu converso com eles Sobre a morte Eles conversam comigo Né Eles me contam Do medo Né Eles têm medo Muitos deles Têm medo de morrer Antes de ir para o baile Tem isso também Sabe Que eles começam É Eles começam Com o advento E você imagina Que eles estão falando Isso para alguém Que não é Às vezes O time E que o quanto Isso é delicado A nossa sorte É que a gente tem A Lili é a nossa parceira Né E que você De um jeito ou de outro Consegue Às vezes Muitas vezes Articulando com a equipe Realizar esses sonhos Que para a gente Não chega Né doutora Justamente por causa De tabus Por causa de medos De às vezes Até de Como é que A minha médica Vai pensar Se eu estiver falando Se eu estiver falando Disso É como se eu tivesse Desacreditando Do que ela está Fazendo por mim Né E essa luta Não é uma luta Contra Né Exatamente Né Isso que eu falo E do mesmo jeito Né Se o profissional Aborda também Muitas vezes O familiar Fala assim Poxa Então ela não está Acreditando no tratamento Ou está acontecendo Alguma coisa Que ela não quer me contar Ou está me escondendo Né Alguma coisa Ou eu não quero Essa médica mais Porque então Ela não vai fazer Tudo que é possível Porque ela está falando De morte Ela está desistindo De mim Então É o que eu falo Então é difícil A gente achar Esse modo De fazer as coisas Né Porque Acho que desde o início A gente nunca colocou A morte como natural Né Porque parte do ciclo Da vida Então tem tudo isso Mas a gente Tem que Acho que prestar atenção Nessa angústia Do adolescente Que quer falar Sobre o assunto Né E lógico Como situações Como a Lili colocou Né Que a gente atende mães Principalmente Né Da Bolívia E que É mais difícil Ainda conseguir Esse translado Né Ele é burocrático E é muito caro Muito caro Burocrático E ele é caro Né Porque eles acabam Eles são estrangeiros No país Eles até conseguem Né Fazer o tratamento Mas depois Não conseguem Estudar Então É quando Elas mesmo Né Acabaram entendendo Com as conversas Com as abordagens Que Com a cremação Né É um jeito Mais simples E fácil Porém Ainda caro A gente não tem Tanto No país Então É Infelizmente Desejos como esse Também existem Infelizmente E pra você Foi um susto Um desejo Como esse Pra quem tá Acostumada Eu quero conhecer Apulano É que não tinha sido A primeira vez É A primeira vez mesmo Já aconteceu comigo Quatro vezes Infelizmente Mas era de levar O próprio corpo Pra Pra terra Pra cidade deles Né E teve uma boliviana Também Que era debutante Ela faleceu Logo depois O baile E a mãe também Veio me pedir Que queria levar Ela Que com o vestido Do Às vezes as meninas Falecem As mães colocam O próprio vestido Do baile Que também Isso também Bastante Fica bastante duro Então já aconteceu Isso algumas vezes Mas de cremação Assim pra mim Foi a primeira E um sonho Que você realizou Assim Que te deixou Um coração Um pouquinho Quentinho Ai vários O Alisson Ele queria muito Ir no show Dos rebeldes Verdade É Como que foi? Ah Ele já tinha uma parte E aí ele queria Que alguém Levasse Arrumei um Uber Daqui Pegamos ele Levamos ele pra São Paulo E ele feliz Ele também tinha dor Sabe? E a gente tudo com medo De ele De não dar tempo Né? De esse dia Chegar pra ele Ele conseguiu ir Conseguiu Foi pro show Foi pro show E filmou E cantou todas as músicas Os rebeldes E pra ele foi uma Uma sensação maravilhosa Né? E ele partiu agora Há pouco tempo Feliz Feliz Eu acho que a equipe Fica Às vezes Né? Que a gente é muito amiga Mas às vezes a gente fala assim Ah meu Deus O que que ela tá fazendo? É Né? Porque assim Estimulando esse sonho De um lado Né? E a gente sabendo a condição clínica do outro Né? E aí aquele medo É Porque muitas vezes Né? Ela fala assim Vai ter uma festa de aniversário E aí Ela antecipa Né? A gente conversa Então ela fala Não Vamos fazer agora É uma festa de Natal Vamos fazer hoje Vamos fazer antes Não tem problema O show Não tinha como Né? E ele nessa De trocando as figurinhas Com a Lili De que vou no show Em tal data E a gente Ah meu Deus Né? E a gente naqueles meros De que assim A gente precisa cuidar desse menino De melhor maneira possível Pra ele ter condição Pra ele aproveitar E aproveitar O Uber pegou ele na porta da casa Levou ele pro show Esperou ele E ele mesmo Né? Assim Ele tinha medo A família tinha medo Mas e se eu passar mal lá? E se acontecer? Né? Então a gente tem que Né? E se a gente tem que empoderar De que não Você tá levando medicação Você tá levando uma carne Você procura tal lugar Né? Pra ter um respaldo Essa rede de suporte Né? Então São Paulo já tinha um hospital de referência Já tinha profissionais Pra ele se acontecer alguma coisa Eu acho que isso é importante Porque às vezes as pessoas Não imaginam O tamanho da estrutura Que a gente precisa Organizar Pra realizar um sonho Né? Teve uma menina Que ela também já faleceu Ela queria ver a neve De qualquer jeito Ah, eu ia falar desse caso Ela queria ver a neve Ela queria ver a neve Eu falei Gente, lá de Andor Eu tava E eu moro na neve Falei Mando daqui Um pouco de frio Um pouco de neve pra ela Consegui uma máquina Ela queria ser a Frozen Consegui a roupa pra ela E pra irmãzinha Né? E aí eu contratei um O personagem lá O Olaf Acho que chamava Olaf Então chegou o Olaf A neve Caindo Gente, essa mulher Ela fez nevar É A neve Ela com a roupinha Aí depois Desse sonho Eu dei pra ela Como se fosse a casinha Da Frozen Pra ela Tudo Depois disso Ela queria o Natal E a gente tava Tipo em setembro Eu preciso do Natal Ela era pequenininha O que era o Natal O que era o Papai Noel Nós antecipamos O Natal pra ela Um dos funcionários Foi o Papai Noel Com sininho Colocamos no quarto dela Uma árvore Não foi, doutora? Não sei se você lembra disso A árvore Com todos os brinquedos Que ela queria Antes E depois de dois dias Ela faleceu E a gratidão Da família É E ela teve Os dois sonhos Realizados Eu acho que isso é Isso é muito importante Porque a gente Enquanto profissional Dentro de uma unidade Hospitalar A gente fica Meio limitado Pra oferecer Algumas coisas Né? A gente precisa Focar muito Na segurança Do paciente Então Realizar um sonho Fazer um desejo Mas que tudo isso A gente é sempre o chato Que põe restrições Né? Na hora que a gente Acho que consegue Equilibrar A restrição Com Né? A realização De alguma coisa Né? Que como você falou Acho que tudo a gente Precisa ter juízo Né? Não dá pra fazer Na louca Né? Teve um que pediu Um sonho Que era muita loucura Mas eu já tinha Até conseguido Acho que ele chamava Jorginho Ele era jovem adulto Né? Jorginho Queria pular de paraquedas Eu falei Jesus Meu Deus Era o sonho Da vida dele Infelizmente Não deu tempo Mas Mas já tava Tudo organizado Pra ele ir Pra ele ir Clinicalmente Talvez ele não conseguisse Por isso que esse equilíbrio É muito importante Né? A gente é o que a doutora falou Às vezes a gente é considerado Né? Como os chatos da história Mas a gente precisa pensar Que nós estamos Num ambiente Da adolescência Né? Do câncer E que a gente precisa Pesar pela segurança É claro que sim Todos esses eventos Eles são adaptados Né? A Lili já é Parceira Que isso Mas isso aqui é seguro Né? A gente O baile Depois da Da covid Né? Então Foi um ano retrasado Nós testamos Todos 100% Das pessoas Que foram ao baile 100% Sempre a comissão de controle De infecção hospitalar Junto com a equipe Então esse Esse preparo O preparo Pro sonho É muito delicado Né? É muito delicado Mas dá tudo certo E eles com medo De dar positivo Pro covid Coitadinhos Então eles ficavam lá Rezando Pra poder Conseguir Né? Ser negativo Pra poder participar Do baile E deu tudo certo Né? Deu tudo certo Graças a Deus Né? Então fizemos ali Uma prévia Todo mundo testou Todo mundo fez isso E aconteceu Né? Então eu acho que Que dentro Algo muito pesado Né? Que é essa fase Da adolescência Interrompida Modificada Adaptada Até a realização De um sonho E esses nuances Da adolescência Agora eu tenho Que ser mais maduro Agora eu posso ser Um pouco mais infantil E tá tudo bem Né? A gente preparar Um ambiente hospitalar Que ele é voltado Pra um hospital Colorido Muito infantil E a gente escutar Desse paciente Se olha Esse ambiente Não é pra mim Então algumas adaptações A gente já fez Né doutora A gente separa As salas de químio Dentro das unidades De internação A gente tenta não Colocar extremos De idades Internados Então Eles falam isso Também Eles falam Que o baile Traz pra eles Tipo Algo especial Pra idade Porque lá no hospital Eles vêem que tem Muita coisa Pra criança Né? Biquedoteca Isso Pro outro Então eles acham Que no baile É A gente tá tentando Alguns movimentos Né? Pra trazer a idade Deles pra dentro Do hospital Então hoje a gente Tem um jantar Até a gente Ousou Aí um dos meses Atrás De levá-los A um bar Né? E aí Para muito Grande maioria Foi a primeira vez Que tava indo Num barzinho Né? Então É uma experiência Legal Porque mesmo assim Esse jantar Específico Pra eles Né? Onde dança Onde come Dentro do hospital Ainda a gente Tava dentro do hospital Né? Sem os pais Eu também faço Uma parte Sem os pais A gente vê Como é que é Que pra nós É tão natural Falar assim Olha Hoje vai ter Você vem sem os pais E os pais Ficam na porta Que eles não sabem Como agir também Né? Porque é o que eu falo Eles estão naquele momento De que assim Meu filho tá doente Não interessa quantos anos Ele tem É claro Ele tem 17 anos Ele é autossuficiente Ele é autônomo Mas ele é meu filho É claro Então elas ficam todas Né? Aquele movimento Então eu acho Que é uma coisa interessante Até isso também Né? Pra elas entenderem E eu acho que aos poucos Também fazer essa modificação De vivência Em casa Né? Não só Dependendo da gente Sim Bom A gente tem Muita coisa ainda Pra falar É muito legal A gente falar Sobre o processo Da adolescência E a quantidade De coisas que Como profissionais Ou como parceiros É possível de fazer Mas a gente vai precisar Encerrar Né? Eu queria que vocês Deixassem uma mensagem Sobre sonho Sobre câncer Sobre adolescência Doutora Deixa sua mensagem Pra quem tá ouvindo Eu acho que A mensagem vai Muito pro profissional Né? Que ele tem que Enxergar e ouvir Quem tá na frente dele E eu acho que Muito pro adolescente Que ele tem que Confiar Né? No profissional No sentido De que Não só falar Da doença Mas falar De todo esse Outro mundo Né? Que tá acontecendo Eles querem Saber Sobre relações Sexuais Eles querem saber Sobre festas Sobre bebidas Drogas E tudo mais Então a gente Tem que conseguir Achar isso Né? Esse jeito De fazer Esse bate-papo Né? Não sendo tão Chato Que só restringe Mas também Não colocando Em risco E também Não dá pra falar Assim Olha Espero o tratamento Terminar A gente sabe Que nossos tratamentos São muito longos É um ano Dois anos Não dá pra ficar Com a vida Suspensa Desse tempo E é como eu falei Se a gente faz isso Ele até perde Esse momento De desenvolvimento E na hora Que ele chega lá Na outra ponta Ele não é capaz De voltar A enfrentar a sociedade Então acho que O recado aí Vai pros dois Tanto pros profissionais Como pros pacientes Ah, pra continuar sonhando Né? Minha frase É sempre essa Pra gente sonhar Que um dia Acontece Né? Desejo de fato Já aparece a fala Bom, chegamos ao final Desse episódio Agradeço demais A presença Das nossas convidadas Foi muito especial Pra mim Espero que também Tenha sido especial Pra vocês Vocês podem ouvir O nosso podcast Na sua plataforma De streaming preferida No nosso canal Do YouTube E nos vemos No próximo episódio Hospital de Amor Apresentou Podcast Meu filho tem câncer E agora? Tchau 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 Obrigado.